Cheiro de lápis, cadernos e livros novos. Essa é a época do ano em que os pais saem com as listas de material escolar para comprar uma infinidade de itens. E com uma lista tão grande para ser marcada, é bom ficar atento ao que pode e o que não pode ser solicitado. Para ajudar o consumidor, o Procon Maranhão iniciou uma fiscalização nas livrarias da capital. Os pais precisam ficar atentos aos itens dessas listas e também aos preços. Então hoje a gente está iniciando a nossa fiscalização para fazer as pesquisas de preço para divulgar na semana que vem para os consumidores saberem quais são os estabelecimentos que estão vendendo mais barato e com qualidade. Dentro das livrarias, o que os pais mais procuram é economizar. A filha do Dilmar vai agora para o Infantil 3 e a ordem é... Pesquisar, cotar, correr atrás e ver o que sai mais barato aí para a gente. Para quem quer fazer como ele, o Procon vai divulgar a lista dos produtos para os pais fazerem o comparativo. As listas de material escolar também foram solicitadas às escolas para serem notificadas, aquelas que não estiverem de acordo com a portaria. É importante frisar que no nosso site existe a Portaria 52, que ela foi formulada ao longo do processo de diálogo, desde 2015 até hoje, com esse setor de escolas. Então, o pai que tiver qualquer dúvida, ele pode consultar a Portaria 52 e também entrar em contato com o Procon. Mas a gente já orienta que os itens de uso coletivo, eles não podem estar contidos nessas listas sem uma fundamentação pedagógica. Os pais podem optar pelo fornecimento integral do material escolar no início do período letivo ou de forma parcelada, sendo que para essa opção, os responsáveis deverão entregar em prazo estabelecido pela Portaria 52, de 2015. Com esse acompanhamento de perto, tanto dos pais quanto dos órgãos de fiscalização, é possível ir às compras com a certeza de não encontrar surpresas. A gente pesquisou bastante para poder ver mais ou menos as lojas que têm o preço mais acessível para fazer a compra, porque são dois filhos, então a lista aumenta. Obrigado. Obrigado.